Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Divaldo, bem-vindos ao canal Valhalla Belly. Galera, estamos aqui com mais um vídeo de Spinal Fantasy 7, vamos seguir aqui diretamente onde a gente parou. No vídeo anterior a gente fez aqui a missão ou os desafios do torneio do Corneu, no coliseu do Corneu. E vocês podem ficar quietinho aí um pouquinho? Vamos mais pra cá. Então galera, se você estiver curtindo seus vídeos, pode... curtindo esses vídeos, pode deixar seu like, e se puder deixar seu like, meu Deus do céu, assim não dá. Se puder deixar seu like e se inscrever no nosso canal, agradeço demais, vai me ajudar bastante, tá? A inscrição é gratuita galera, então bora se inscrever aí se você puder, beleza? Então vamos ver o que a gente tem pra fazer aqui. Vamos ver missões, a gente só tem a missão pra voltar aqui pra... Vamos... Mercado Murada, aqui não diz o que que é, mas... Ah, pera lá. É, coliseu subterreno, mostra que tranta... Eu acho que a gente vai ter que voltar lá pra casa da Madame M, então bora... Bora seguir pra lá. Não acredito que é por aqui. Eu acho que a gente vem por aqui... Ah, porta abre ali. Ok. Vamos seguir a ch... Opa, opa. Temos uma música aqui em algum lugar. Aqui. vamos comprar itens olha aqui a música da honeybeam não tem nada em promoção pena decente se é sempre bom a gente ter e era isso só queria na verdade a música honeybeam beleza seguimos aqui vamos falar com a madame é opa achei que tinha começado aqui que ia começar com essa catina automática não eu tenho tudo que preciso começar apenas uma coisa antes de fazer você é a cloud, certo? sim eu disse que você fez um trabalho maravilhoso em ajudar as pessoas do sector a lutar fizemos medo você tem um trabalho muito impressionante Edric, é como eles dizem, coisas boas vêm para aqueles que trabalham, o que vai ao redor vem ao redor e de maneiras que pode surpreender você eu vou colocar a erit na cor mais bonita que você já viu, vai ser um verdadeiro jogador ok, agora que isso vai ficar, uma vez que você se muda, você não vai poder sair da cidade, você está certeza que você está pronto? sim, estamos prontos sim, estamos prontos ok então, vamos começar a luta toma muito trabalho e preparação, muito mais do que você saberia na mesma hora, deixa eu ver, deixa eu pensar você parece que você não tem experiência do melhor do que essa cidade tem que oferecer isso realmente não vai fazer não estou interessado então, talvez você possa mostrar o tempo que você tem que oferecer em vez de o que é a dizer por que você não tenta colocar os trabalhos de mercadoria finalmente para que seja melhor no mercado eu tenho alguns pequenos pedidos que você pode poder ajudar eu dei essa luta de pedidos da madame Emma agora saia lá e me mostre o que você pode fazer com isso ok então, enquanto a Eric se veste, a gente vai ter que fazer um trabalho de secundário a roupa é parte disso, claro mas também precisamos fazer algo sobre essa roupa de Jane e cabelo isso vai levar um pouco de trabalho nossa eita bem, eu vejo você depois, Cloud pegue e vou pôr os seus olhos tá a Eric saiu do grupo o Cloud está com a vida baixa vamos vamos só ajustar a vida dele não precisa de ether quem está sem magia beleza e vamos vamos mandar aqui uma magia de cura a mais no Cloud beleza e vamos só dar mais aqui um ether para recuperar toda a beleza, vamos ver o que a gente tem para fazer aqui crime crime não compensa para cá a gente já tem o setor 5 só que a gente consegue ir para o outro lado vamos só ver aqui se dá para ir para lá aparentemente aparentemente a gente consegue ir vamos até um pedaço para ver o que que tem para cá aparentemente a gente consegue ir sim dá para vir sim aqui aparentemente não tem nada e para cá a gente vai sair aonde é, vamos explorar né galera ah nossa aqui a gente vai sair tá, eu já sei onde a gente vai sair mas beleza vamos para cá no momento no momento vamos voltar e vamos fazer as missões que tem liberados ali só queria ver se o game ia deixar a gente vir para cá ou se a gente tinha aqui né sempre dá aquela basculhadinha então voltamos aqui ao salão da madame M aqui tem alguma coisa o que que tem aqui vamos ver o que que temos aqui ah aqui é o tiozinho das matérias beleza beleza tiozão né não queremos matéria agora vamos o temos o que é temos uma aqui que é o crime não compensa e temos aqui que a gente não foi ainda que é coxas para que te quero vamos ver o que é isso aqui vamos ver o que que é isso aqui vamos ver o que que é isso aqui vamos ver o que que é isso aqui acabou passando não não ah aqui coxas para que te quero vamos ver o que tem aqui vamos ver o que que rola 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 aqui vamos ver o que que conseguiu ? eu não sei você não está verdadeiro, né? olha ele ele é um pequeno pequeno eu poderia se enxergar ao lado de uma flor agora agora eu não diria esse por sua massura de seu muscula O que você diz, Cláudio? Se você quiser dar uma olhada, deixe-me saber. Então, você está por um round? Ha! Você está me levando? Você parece que eu tenho secado o terpsicole e deixei no sol! Não tenho ideia de o que você está fazendo, pequeno homem. Ok, enough talk. Vamos setelar isso no verdade e verdadeiro, tradicional. Um esquadro. Agora, vamos ver o que você tem! Não há jeito que eu estou deixando você vencer! Observe os movimentos de Cláudio para saber quando apertar os botões. Beleza, não deve ser difícil, mas deve ser. Faz-os. Ara? Faz-os. Ok. Vira-os. Vira, vem. Vira, vem. Não há nada. Goleza. Não há nada. I levado. não há nada. O que é isso? O que é isso? Essa foi fácil! Nunca foi em dúvida. 32 mil... Meu Deus, tipo... Não caímos nem uma vez. Foi relativamente fácil, mas esse aqui é o Amador, né? Então, não dá pra dar em consideração. Parece que ele nem consumiu a quantidade de proteína diariamente. Ronnie, você sabe que é tudo sobre qualidade, não sobre massa. Você é muito rápido para julgar as pessoas pela sua construção. Isso, e seu ego desentratado, são as principais razões por que você perdeu a nossa prática aqui. Obrigado por me ajudar a me ensinar a minha voz sobre a minha leitura. E desculpa por te derrubar. Cloud... Nós somos todos uma grande família aqui nessa jornada. E agora você é parte disso. Se você estiver sempre up para treinamento... 3 Mega Pações, valeu! Vamos trabalhar juntos para manter as mentes saudáveis e os corpos. Tá! Tome por töro de泉... Ah é... Alme... ...não consegue... Vocês têm que ir, né? Tudo bem então, traga-lo. Nós ganhamos O Iniciante, tá? Um Orbe de Matéria da Sorte. Vamos lá! Vamos ver oque rola... Vocêибо encontrar por fora se estás perfeito... Opa, boa aqui ele perdeu também, já deu ruim. Opa, boa, boa, boa! Opa, boa, boa, boa. Opa, boa, boa, boa. Tá, vamos tentar, mas eu acho que a gente já não vai conseguir o... O iniciante a gente deu uma surra no cara. O amador a gente quase perdeu. O profissional a gente... Não sei se a gente vai conseguir. Ok, vamos ter um pouco de divertido. Ah, já caguei no início. Mas ele cagou também, então, vamos lá. É, Jules, show that fizzy how it's done. Poetry in motion. Tem muito treinamento que você faz. Você está em cima de cima. Eu acho que você tem essa vida agora, Jules. Ah, já caguei também. Ixi, vamos tomar uma sova. Quem pensaria estaria tão perto? Eu não posso conseguir. Eu não posso conseguir. Ah, peraí. Ah, não vai dar nem empuxo. Fugaço. Você é melhor do que eu pensava. Eu acredito em você. Vamos lá, você vai ganhar isso. Poetry in motion. Oh, cara. Quem vai ganhar isso? Você está na zona. Você tem que solucionar. Você está muito duro. Ah, eu vou dar uma pausa aqui, galera. Já, já voltamos. Voltamos aqui. Vamos fazer mais uma tentativa aqui. Vamos ver se eu consigo. Eu vou fazer mais uma tentativa só. Se não der, eu vou deixar. Tipo, se eu não chegar nem perto do... Porque aí eu fui muito mal nessa profissional aí. Bom, ele caiu também então. Mas aí eu poderia ter. Você é melhor do que eu pensava. Você é melhor do que eu pensava. Eu vou deixar. Você é melhor do que eu pensava. Um, dois, eu acredito em você. Você está na zona. Mas quanto tempo de treinamento você faz? Você ainda tem que ser essa caixa. Eu posso ouvir seus músculos caindo e caindo. Droga. Mas eu apertei certo. Estava bem no... Estava bem no... Eu acho que ali foi bugada do jogo. Estava bem na artificial... Estava bem no fundo do jogo. Estava bem no Larsson! Estava sem tempo por você fazer. Estava bem no fundo! Estava bem na verdade! Estava bem no canal. Estava bem no 분 eu! Estava bem no적인 para o resto da sua. Estava bem no Watson. Estava bem no vírida! Estava bem no увид invisível! Estava bem no futuro! Estava bem nesse nível! Estava bem noipple! Estava bem sim! Não pode tomar o pressão! Você sabe onde me encontrar para um rematch. Aqui... Tá, voltamos... Direito e seguimos o resto. Vamos ver o que que rola aqui. Oh, então você é o novo Merc, procurando trabalho no mercado de paredes. Talvez você possa nos ajudar a arrumar isso. Alguns criminosos estão roubando um envio de donações para o Leap House. Os fios! O culpado não é nada que o Anjo dos Slums. As pessoas adoram ela em algum tipo de bokeh, mas não há dúvida que ela é a que fez isso. Eu quero dizer, olha essa carta de calling. O Garden Angle 3? Bem, deve ter pensado escrever o Garden Angle. Oh, vamos lá, Garden Angle! Escutei-me. Eu garantei que isso não é o trabalho do Anjo. Eu vi isso com meus próprios olhos. Três tipo-vindos olhados, caminhando por lá, escutando suas marcas, eu acredito. Bem, se você é tão seguro, então traz eles aqui. Prove para mim, que isso não foi o trabalho do seu querido guardião. O Garden Angle. Hum. Você ouviu o homem, Merc. Eu tenho que encontrar esses tios para acelerar o nome do Anjo. E eu preciso da sua ajuda para fazer isso. Ela nunca, nunca, faria nada para harmá-los mais fortes. Veja os três que eu vi e traga-los aqui para mim. Eles fugiram, para o Velho Expresso, no outro lado do Parque Evergreen. Vamos ver o que que tem aqui que rola para cá. Não sei como é que a gente está devido cá. Magia e vida a gente está ok. Vamos ver se vai ter batalha, o que que vai rolar aqui. O som dos passos do Cloud é bem... Os efeitos novos são bem feitos. Eu acho que é por aqui. Está aqui. Está no... Parque Vertexante. E é para lá. Beleza. Por aqui. O Anjo do Guardado vai derrubar novamente. Peraí. Peraí. Os efeitos novos são bem feitos. Eu não sei. É um debate. Os efeitos novos são bem feitos. Por aqui, o que é que está fazendo com você? O que é que você está fazendo? Peraí. 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 É muito tarde para isso. Peraí. Nós estamos prontos para você esta vez! Wakey Wakey! Time para brilhar! Ah, tem o Jason também! O cara parece o Jason, sexta-feira 13. E, veja essa casa de brilhante! Nós ele pegamos no Colosseum! Temos que pagar o double... Não, quadruple por o que você fez para nós! O que é quadruple? O que estamos fazendo? Ah, calma! Nós estamos pegando a blonda por ser um diabo! Triplo! Pode ser necessário! Eu vou mandar uma magia de fogo mais aqui no vândalo! A Mute! A Mute! Muito importante! Droga! Vamos vamos! мне não da fazer nada! Não consigo fazer nada! Nossa! Nossa senhora! Eu não vou desistir. Está tudo agora! O bonde do back. Com seu enorme corpãozinho, executa golpes e assaçadores sem parar. Gosta de jogo limpo e mantém a honra vencendo ou perdendo. Seus ataques são interrompidos quando sofre dano, mas fazem com que ele contra-ataque com a técnica de arremesso. Esquive-se e ataque-o enquanto a guarda dele estiver baixa para deixar no suscetível atordoamento. E aí E aí E aí E aí E aí That's it! Droga! Já era pra ti, meu amigo. Você está vindo comigo. Estes são os Anjos dos Slums? Oh cara, você é verdadeiro estúpido! Nós somos os Anjos da Guardia! Faça isso! Tinha uma caixa, morrota! Hum, você não pensa honestamente que o Anjo dos Slums poderia ser qualquer desses três idiotas, não é? Não, eu reconheço a massa. Estes caras são os truques de tempo tempo que estão festejando as pessoas por aqui por um minuto. Deve ter ouvido o seu trabalho. Ele é forte, mas é um pateta também. Mas você deveria ser, senhor. Eu vou considerar um quadro. Uma vez que você já ensinou, eles vão ouvir uma leitura. Certo. Tudo bem, vamos lá! Ei, veja isso! Não é tão pesado, você lumex! Sim, você lumex! Você lumex! Lumex! Então, o que sobre as donações? Você precisa de ajuda em levá-los para a casa de lixo? Que sorte de você oferecer! Mas eu posso lidar com a minha própria! Eu conheço essas ruas como a trás da minha mão! É melhor, Ethan! É o Anjo dos Slums! Ela pegou a tona! Stop! Ele vai ficar louco! Bem, eu vou te ver! Ah! Obrigado a você, nós podemos colocar essa ferramenta atrás de nós! Eu estou orgulhosa! Valeu, senhorinha! O anjo dos Slums. O Radiant Defender dos Doutradens? Ah! O nome do Poblis, não está mais. É suficiente disso! Deve ir embora para a Madame Mims. Ok, vamos ver se a gente tem mais alguma missão, não, tá, é ali mesmo a gente tem uma missão secundária. Nós temos um monte de fãs clamorando para ver o seu campeão favorito ir em uma outra torta de 10. E algo me diz que eles não irão restar até que eles veem você pôr a assa de novo. Agora, se inscreve no Coliseu, por favor. E saiu correndo. Sumiu. Vamos voltar ao Coliseu então. Acredito que seja por aqui, se não me engano. Então aqui é o Coiso, talvez aqui. Ok, aqui, voltamos ao Coliseu. E vamos ver o que que rola por aqui. Matéria de sorte a gente tá com a matéria de roubo. Matéria de roubo a gente não vai, não sei se a gente consegue usar. Vamos só fazer o seguinte. Vamos aqui para a máquina de... Opa. Vamos recuperar pontos de magia e de vida. E vamos ver se tem alguma coisa disponível para a gente comprar. Na... Eu tenho uma matéria que aumenta pontos, acho que de... É, essa mega poção aumenta. É, o éter, beleza. Pena de fênix, beleza. É, eu acho que... Eu vou fazer o seguinte aqui. É... Matéria de equipamentos, nuclear... Matéria... Eu tenho uma matéria de roubo aqui que eu não tô usando. Pelo menos por enquanto... Matéria de extensão. Expande o alcance da matéria vinculada, o efeito dela se reduz em 60%. Matéria de sinergia... Ahn... Pontos de magia tá com a tifa? Tera de sorte. Aumenta a sorte eu equipar mais de uma, o limite de aumento dobra. Esquiva mortal a gente tá usando. Primeiro ataque. Tecno aumento de BTA no início da batalha. Provocação, bloqueio eficiente... Multifoco, uso limite especial multifoco. Hum... Permite o uso do limite especial multifoco, só pode ser usado uma vez por batalha. Ahn... Não sei se eu coloco essa ou pontos de magia. Aumenta o máximo de pontos de magia ao equipar mais de uma unica. Eu vou usar essa aqui. E já vou deixar equipado na tifa aqui. O ponto de... Multifoco aqui. Caraca, a tifa tá com bastante... E... Com bastante... ehm... Matérias. Vamos lá, magrão. Vamos, vamos ver que que rola aqui. Combate especial. O que que é o combate especial? Standra parado, graças a você. Agora, sai lá e dê-los um show. Vamos ver o que que faz o combate especial. Esse challenger quer outro combate no champ. Uma das máquinas favoritas de mágica de mayhem, Cuddy! Ele está esclarecendo suas pedras e sonhando de K-Back. E o champ vem de novo? Nós acabamos com o cortador em um redor. Cortador Improvisável. Droga! Isso aqui a gente não analisou ainda. É um cortador modificado por alguém do mercado morado que utiliza ou sucata para tordená-la, mas acabou descartando ilegalmente ao perceber sua instabilidade. Seus braços só podem ser destruídos quando ele está atordoado. Quantos sacos é... Ele tem que tirar. Corre, Cloud! Aqui nós vamos! Vamos ver! Magia, fogo mais ou cura? Cura mais! Vai, vai! Vamos ver isso de novo! Corre, Cloud! Corre, Cloud! Corre, Cloud! Corre, Cloud! Corre, Cloud! Corre, Cloud! Ah, caraca! Come on It's on now Gotta be careful Droga Caraca Vamos lá Primeira não deu, mas Na segunda vai dar certo Se eu mudar, talvez eu mudar A matéria, vamos ver se vai dar tempo Então não vai começar direto Da batalha Mas eu acredito que não Que os checkpoints são bem zoados Tipo, eu já entrei na batalha Eu deveria continuar da batalha Mas eu acho que ele vai Estar lá fora ainda Eu vou mudar o seguinte Aqui Deixa eu mudar a matéria de fogo Vou colocar uma matéria de Tifa Aqui uma matéria de Eletricidade Ah, vai, vai Vamos pro combate especial Estão Vamos lá Aqui a cena Provao 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 Não está morto ainda. Gol para o triple. O que é isso? 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 Eu acho que... Só fazendo o que eu sempre faço. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Diga, que eu nunca duvidei. droga vai 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 eu não sei como é que tá isso aqui ai não pode ficar nessa eu vou morrer cacetada do pinto do inferno mesmo e eu consigo me esquivar e aí e lá vai para o inferno o bichinho do pinto do inferno invocação eu vou morrer a magia não provão não cura mais no clão vai 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 e aí calma a porta fudiu eu não acredito que eu vou invocar uma invocar uma entidade aqui para conseguir matar esses imundícias aqui eu vou eu não vou invocar gente trovão então a coisa no meu ouvido e aí eu aguentei o bazar a nossa senhora só um e matei o gloob gloob ali com uma minha mas achei que ia morrer é tipo um um ataca com aquele sonífero lá em é um problema na verdade o problema na verdade nem era que os inimigos eram difícil tá em algum sentido eles eram difíceis porque um jogava um sonífero e eu vou mandar um golpe tríplico aqui uma magia e mandava uma magia ali um sonífero que deixava paralisado e o outro acabava se prendendo sabe então esse carinha também é chato para matar o meu amigo vamos fazer o seguinte há 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 habilidade é um golpe triplo a arte beleza caraca o segundo foi mais difícil que era um dos mais fracos let's go return of the champion cláudia mais selvagens você adquiriu um legado com o qual você aprendeu um limite especial de nível 2 vá para vá até limites especiais em configurações de batalha selecione os limites especiais que você quer usar em combate os limites especiais de nível 2 são mais poderosos mas consomem mais de uma barra de limites escolhe os limites especiais mais adequados à sua estratégia ok vamos ver se liberou alguma coisa aqui não a gente já tem esse aqui feito e é isso galera então acabamos finalizando aqui vamos voltar até vamos voltar até a madame m e ver o que que rola aqui não dá para correr tá vamos ver vamos ver se o edivaldo sabe o caminho certinho aqui eu acho que a gente vem por aqui a gente vai passar por aqui vai atropelar uns carinha por aqui e vai a gente vai direto aqui para a madame m e ver como é ele está sim eita não não o que é o que é o que é o que típico o que é esse um você o que não e o que o que é o que é Eu só quero dizer, mano, que eu estou totalmente orgulhoso de que você está procurando Tifa. Então, tipo, como você ficou tão forte, mano? Eu disse... A forma que você luta, mano, é como poeta e violência. Bem, bem, whoosh, whoosh, sabe? Eu realmente desejo que eu fossem apenas como você. O meu problema é que eu tendo que pensar e analisar tudo. Bem, isso é isso para mim. Me chama louco, mas eu tenho a sensação de que eu só estaria em frente. Provavelmente. Vá encontrar a Aerith em Madame Mims. Diga ela para esperar por mim lá quando ela está terminada. Você acha que você pode lidar com isso? Sim, senhor! 50 minutinhos aí, um pouco menos. Mas é um ponto bom para a gente parar. E começamos aqui, no próximo episódio, resgatando a Tifa, beleza? Então, se vocês puderem deixar seu like. E, galera, eu sei que é chato ficar pedindo, mas se vocês puderem se inscrever no canal, vai me ajudar muito, beleza? Então, vamos ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!